É na pegada dos malandros que eu vou tocar E as meninas chegam e começam a gritar Toca, toca, toca que eu quero dançar E eu lá em cima começo a tocar Pego o microfone e começo a cantar E as meninas começam a gritar Toca, 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 toca esse forró Que eu cheguei, tô achando bom Esse forró tá gostoso Toca, 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 toca esse forró Que eu cheguei, tô achando bom Esse forró tá gostoso Isso é sucesso menino é forró Oh sucesso total Vem dançar e se apaixonar É na pegada dos malandros que eu vou tocar E as meninas chegam e começam a gritar Toca, toca, toca que eu quero dançar E eu lá em cima começo a tocar Pego o microfone e começo a cantar E as meninas começam a gritar Toca, 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 toca esse forró Que eu cheguei, tô achando bom Esse forró tá gostoso Toca, 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 toca esse forró Que eu cheguei, tô achando bom Esse forró tá gostoso Oh sucesso É forró zó menino Que eu cheguei, tô achando bom 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 Legenda Adriana Zanotto